Tá no sol Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais falta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora E ver tudo mudando Na batalha de após dia Sei que a vitória tá chegando Muito trampo correria lá de cima Deus vê o meu esforço Muita proteção num mundão de maldade Mais um sonhador nessa grande cidade Fé no pobre louco Sou pecador, mas sou filho de quem tem um perdão Quem conhece o meu coração Que me deu uma segunda chance Meu amor, tava junto mesmo sem um cifrão Sabe que se eu tiver condição Vai ser tipo a princesa de Londres Na minha aliança tem seu nome Vai usar lilo e roupa da planet e tome Joias, Luiz, V2, Antio, Vip e o Paco Habani MC Robbins na voz É o Max novamente Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Vem a situação melhorar Manda toda tristeza embora Em casa nunca mais solta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora Muita e coringa nunca mais solta gás Toda vida correndo atrás Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Vem a situação melhorar Manda toda tristeza embora Em casa nunca mais solta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Estou trabalhando em casa agora Estou trabalhando em casa agora Muita e coringa no sol Muita e coringa no sol Vem, 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 vem Legenda por Sônia Ruberti